Alain Valadares vs Judivan Marreta Aê galera da Dama! Você do jogo de tabuleiro E tome-lhe diversão Vai acontecer, viu? Vai acontecer a Nordestão de Damas Você pode se inscrever Vai acontecer tudo virtualmente Pelo sistema, pelo site Playoc No playoc.com A animação é constante Através de Alain Valadares Com a galera do Quintal da Dama E no Quintal da Dama Vai ter concentração nos momentos das disputas Um abraço a todos, Jô da Farama Ó Porque tá show de bola, viu?